Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica pra vocês aqui que eu tô arrumando o material escolar da minha filha e eu fiz as etiquetas do caderno dela, né? Olha ela ali, tá? Então, é uma dica diferente, não é sobre costura, né? Vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal. Mas eu vou tá mostrando pra vocês que eu achei bem interessante que vocês mesmos podem fazer as etiquetas de vocês, né? Como eu fiz, né? Vocês podem ver, ó, tô aqui, não tô no meu quartinho lá da costura, tô aqui no quarto do meu filho. Olha a janelinha dela, né? Mostra a janelinha. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha que lindo que ficou. Pode fazer personalizado, né? Coloquei o nome, já tem a turma, a matéria, né? Foi tudo eu mesma que fiz, peguei imagem na internet, coloquei o nome, olha só. Esse aqui é para os lápis, né? Para os lápis e os materiais pequenos. E no papel adesivo, esse papel adesivo, ele é bem baratinho, você compra em qualquer papelaria. Ele é o papel fotográfico adesivo. O ano passado eu mandei fazer as etiquetas, eu paguei 35 reais pra fazer, e esse ano eu mesma fiz. Então, ficou bem baratinho. E aí, agora eu vou recortar elas e vou etiquetar, né, todos os materiais dela. E ficou bem legal, ó. Ficou bem lindo. Aí, você pode fazer personalizado aí, né, com o personagem que você quer, com o tema que você quiser. Olha só ela aí. Olha a bagunça, né, Júlia? Tá uma bagunça aqui, né? Olha só. Então, aqui eu vou recortar agora elas aqui, ó. Tá? E essas aqui também eu vou recortar bem certinho. E aí, se você quiser deixar uma beiradinha branca, né, pode deixar também. Eu vou cortar aqui no meio. Tá pegando aí, Júlia? Uhum. Tá pegando direitinho. Direitinho. Ó, daí eu vou recortar uma por uma. Branca. Você recorta como você quiser aqui. Peraí, eu vou ficar aqui dentro. Tá. Não tá ficando bem retinho. Aí, se você quiser, você pode cortar bem aqui no ladinho. Eu tô deixando uma beiradinha branca. Aqui. Branca? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ajeitar, ó. Ó, daí eu vou recortar todas elas. Aí, se quiser, não precisa deixar essa parte branca. Você pode recortar aqui bem na... Na parte colorida aqui, só da etiqueta mesmo. Então, eu vou recortar todas elas. E essa aqui é a mesma coisa, ó. Vou recortar todas elas. Aí, eu já vou mostrá-las cortadinhas pra vocês, tá? Então, eu vou começar a fazer aqui. Pra ver aqui. Essas do lápis. Peraí, mãe. Essa tesoura é muito pequenininha. Tinha que ter pegado a tesoura grande. Mas a tesoura grande tá lá no teu cartinho, ó. A tesoura grande tá lá. Ó, eu nem sei onde que tá a minha tesoura vermelha. Vai ter que ser essa daí mesmo. Tesoura. É, ó. Aí, recorta aqui. Eu só vou fazer uma só pra ver, ó. Daí, vai recortando. Todas elas. Eu recorto essa daqui. Tá. Você quer que eu faça? Já tem que ver? Tá. Essas vai ser do lápis, ó. Daí, aqui tem que cuidar pra não cortar ervado. Ó, aí, entre elas aqui tem um espacinho. Em branco. Aí, tem que cortar, cuidar pra não sair torto, né? Senão, vai ficar feio, né? Daí, não tem como acertar. Daí, aqui, ó. Já tem a onda certinha pra cortar. Aham. Ó. Então, vai ficar assim. Sim. Essas são pra colocar nos lápis. Uhum. As pequenas, ó. Vai nos lápis, pode colocar no apontador, na cola, na régua. É. E essas aqui, pra pôr nos cadernos, ó. Então, eu vou recortar. E na apontador. Vai ficar tudo recortadinho na hora de colar e eu vou mostrar pra vocês. Ó, elas já estão tudo cortadinhas. Olha só que bonitinho que ficou. Mostra lá, sim. Então, agora eu vou... Ó, essas aqui, assim. Foi a que eu mandei fazer ano passado. As minhas ficam até mais bonitinhas, ó. É. Olha só que bonitinha, Júlia. Uhum. Ó, vamos tirar essa aqui agora. Eu achei muito fofinho. Vamos tirar essa aqui. Essa aqui é o que tinha sobrado ano passado. Ó. Ela vai ficar um pouquinho de cola. Acho que vai decolar por cima. Aí, vamos tirar essa. Vamos colocar o que eu fiz, ó. Esse aqui vai pro lixo. É. Qual que nós vamos colar aqui? Um azul ou um dessa aqui? Qual é dessa daí? Essa aqui. Acho que vai combinar que a minha areia é botada. Ó, o adesivo. Que aqui. Mostra aqui o adesivo aqui, ó. Olha, ele é adesivo, ó. Eu consigo. Pera aí. Uhum. Eu consigo, mamãe, se você quiser. Talvez. Pronto? Uhum. Ó, aqui, ó. Vou mostrar aqui. Olha, é adesivo. O papel adesivo, ó. Vai tirar. Vai colar ali onde eu tirei. É. Olha só. Vai ficar tudo identificado. Olha que bonito. E aí, eu fiz com o da LOL, né? É. O personagem da LOL. Aí, a gente vai tirar aqui também, aqui, ó. Vai colar bastão. Eu vou tirar esse aqui. Cuidado, mamãe. Eu vou tirar ele, ó. Que eu tinha colado com aquele outro que tinha sobrado. Mas tinha sobrado pouquinho do ano passado. É. E vamos... Eu só sobrou dois, só é grande. E vamos colar aqui esse outro aqui, ó. Ó, puxa a pontinha aqui. Eu tô sem óculos, tá ruim pra enxergar? Opa. Aqui, ó. Tirou. Vou mostrar. Colocar aqui. Fica tão bonitinho. Olha que bonitinho. Tudo identificado, né? Uhum. Vamos colocar na cola também. É. Na cola lente da agora. Ó, tira a parte aqui. Vamos colocar aqui na cola também. Ah, coloquei o azul, ficou no azul. Ficou tudo azul. Deve ter colocado outra... Né? Foi. Deve ter colocado esse aqui que ia aparecer mais, ó. É, mas agora já foi. Ó, vai ficar tudo identificado. É o lápis também. Então, vamos fazer assim. Nesse lápis aqui, ao invés de a gente colocar esse aqui que não vai aparecer, vamos colocar dessa cor aqui, ó. É. Né? Aham, aqui dentro que é muito azul. E esse lápis que é... Rosa? Vamos pôr aqui, ó. Uhum. E aí, vamos colar azul. Colocar o azul, né? Vou colar a etiqueta no caderno, vou. Uhum. Tira a parte adesiva, ó. Uhum. Aqui que você quer colar. Pode ser. Pra não cobrir o desenho, porque se colocar aqui, ó. Vai cobrir. Você quer... Vai ficar estranho aqui em cima, não vai? Será? Então... Aqui embaixo, aqui. Ele vai atrapalhar o canzinho. Mas eu acho que tem que ser aqui. Não, dá pra colar aqui. Aqui? Também daí não tá pra desenho. Então, vamos colocar aqui. Uhum. Então, vamos colocar aqui. Olha que bonitinho. Vai ficar mexicado, porque aqui você vai pegar um pedacinho do desenho do cachorrinho. É, que é do pet 2. Uhum. Então, vamos colocar no lápis. É. Nesse daí, a gente pode colocar como. Mostra aqui o que você tá filmando. A parte do lápis aqui, ó. Uhum. Aí, tem que colar assim, ó. Pro nome, porque você vai escrever ali. Você vai ler o nome assim, ó. Ó, ele fica bem coladinho. Ó, porque você vai, né? Segura o lápis assim, então, pro nome não ficar de ponta cabeça, ó. É. Nesse aqui... Agora, pega o azul. Vamos colocar o azul, ó. É, pra não ficar muito rosa. É a mesma coisa. Vou colocar nessa parte aqui que tem o código de barras, ó. Tá bom, mãe. E ele, ó, ele cola bem, ó. E tem uma cola bem boa, um adesivo bem bom. Olha só. O azul, a gente vai colocar... O rosa. Coloca também no código de barras. Vamos colocar aqui nessa parte aqui do código de barras. É. Olha que legal. No apontador também? Uhum. Como que nós vamos colar no apontador aqui? Tá. É aqui em cima? Pode ser. Aqui? Aham, que daí eu vou pegar aqui atrás. Mas aqui ele é arredondado, daí vai ficar enrugadinho um pouquinho. É. É, mas acho que não vai... Faz mal. Ah, dá pra entender meu nome. Ele arredonde... Não, mas dá pra entender a Julia e a Camille. Tá? Então, tudo identificado, né? Bem legal. Aqui já estão identificados os materiais com as etiquetas. Olha só que legal que ficou. Essa aqui você vai levar pra colar, porque os cadernos já ficam na escola. Daí você vai levar amanhã pra profe colocar nos cadernos que ficou lá no armário na escola. E essa aqui nós vamos colocar nos lápis de cor. Igual a gente colocou aqui, ó. No lápis, ó. A gente vai colocar em todos os lápis de cor. Então, tá tudo identificado. Olha que legal. Na borracha. Então, não tem perigo de perder, né? De qualquer coisa... O material, ó. De qualquer coisa que um amigo meu encontre... Ficou bem bonita, ó. Beija meu meu amigo e beija me conta. É, né? Ficou bem legal. O que você achou? Eu gostei. Eu também. Eu adorei, ó. Ficou bem bonito. Foi imprimir na impressora em casa, ó. De papel adesivo, ó. Ficou bem legal mesmo. Ó, na outra régua. Deixa eu aproximar bem. É na borracha. E ele cola bem, né? Você vai tentar tirar, ele rasga. A cola dele é bem boa. É. Ó. Então, tá aí uma dica pra vocês, né? Tá fazendo... Vocês mesmos podem tá fazendo aí... As etiquetas dos materiais escolares dos seus filhos, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado.